Conrado, marido da Expaquita Andréa Sorvetão, mostrou aos seguidores que decidiu raspar a cabeça. Ele está em tratamento contra um câncer e realizando sessões de quimioterapia. Conrado foi diagnosticado com tumor maligno no fim do reto em março deste ano. Na ocasião, foi Andréa quem dividiu a notícia da doença com o público. Aqui tudo é cabelo, mas aqui é branquinho, já está tudo branquinho nas laterais. Eu falei, vou tirar, porque começou a cair um pouco, eu falei, já vou tirar logo. Porque nesse processo da quimio, cai um pouco, cai pouco, o meu vai cair 10%. Eu falei, mas já vou tirar, pronto. Acho que deve ter ficado bom. É, gato do mesmo jeito, né, gente? A gente está passando aqui para desejar um lindo dia para todos vocês, estamos aqui juntinho. Deu uma quedinha na imunidade do Conrado essa semana, foram muitas emoções, muito movimento. É, e a gente estaria indo para Barretos hoje, mas agora vai ter que aguardar essa imunidade. Voltar para continuar o processo, faz parte do processo, não é, né, gente? Sim, vamos embora. Nós estamos aqui firme e forte. O processo é que Deus é espetacular. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma